Olha que amor de cozinha! Imagina ela dentro da tua casa. Olha, essa loja, Amor de Cozinha, tem vários modelos, são vários fabricantes motos dessa daí, pra deixar a mente da sua casa realmente aconchegante. E é na cozinha que você faz tudo com tanto amor, né, que você precisa de um amor de cozinha, gente. Inclusive, essa loja tá com uma promoção muito boa, eu vou te passar as ofertas já com desconto, facilitado em seis vezes. O restante, gente, 20% de desconto em qualquer modelo, em seis vezes, Roberto? Em seis vezes, ó. Cozinha, dormitório, área de serviço, banheiro, o que você quiser. Essa semana, 20% de desconto vai de seis vezes direto, tá certo? Só essa semana não tem mais. Então corre pra cá, esse daqui é o primeiro exemplo. É a cozinha? Ó, essa aqui é pra acabar o estoque, só tem 40 no estoque, cozinha italínea, como você tá vendo ela aí, completa. Seis pagamentos de 65 reais, ou seja, 390 reais. Nossa, 390 reais em seis vezes, uma cozinha já prontinha. Tá bom demais. Agora, esse dormitório, essa brincadeira, hein, que bonito. Olha só como pode ficar o seu quarto. Aqui a gente vai vender pelo metro quadrado. É, isso aqui é o seguinte, campeão de venda, vamos deixar campeão no preço. 179 reais o metro quadrado colocado, e a cada metro você tem direito a um componente. E o que é legal, essa semana também, qualquer compra aqui na Amor de Cozinha, você vai ganhar o sofazinho inflado pro seu filho subir em cima e você nem reclamar. Ó, que beleza, gostei dessa. Essa é uma boa promoção. E a Amor de Cozinha tem muito mais esperando por você. O interessante é você vir pra cá e conhecer de perto essa loja, que tá te esperando no endereço... Avenida Paz de Barros, 3220 aqui na Moca, no telefone 274-1861. E lá na Lino Coutinho são dois endereços. A loja de cozinha, Lino Coutinho, 2013, no Ipiranga. E a Amor de Dormitório, na Lino Coutinho, 2014, os dois telefones, 6163-5972. Abre de domingo a domingo? De domingo a domingo, não fecha nunca. Então vem pra cá.